A Polícia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia de Polícia de Xinguara, prendeu na última sexta-feira, dia 15, por volta das 11 horas da manhã, a iniciada Mariana Coelho Medrado, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, delito de tortura, expedido pelo juiz da comarca de Xinguara. Este fato chegou ao conhecimento das autoridades policial no dia 9 de 3 de 2019, por meio das redes sociais, após ter causado grande repercussão e clamor social. A prisão foi após um vizinho filmar a senhora Mariana Coelho Medrado espancando a filha de 6 anos no município de Xinguara, sul do Pará. As imagens repercutiram nacionalmente através das redes sociais e dos telejornais. Quem assistiu os vídeos ficaram indignados com a forma de que Mariana Coelho Medrado usou para educar sua filha. Mariana agrediu sua filha em diversas ocasiões, vindo a ser flagrada por vizinhos que registraram as regressões em vídeo. Segundo ela, o motivo das regressões era porque a menina tinha muito ciúme de seu irmão, como se Mariana gostasse mais do irmãozinho. De imediato o juiz decretou, ele passou o mandado para nós e nós fomos até a residência dela. A encontramos lá e conduzimos até a delegacia. Ela disse que, na verdade, ela já está julgada pela sociedade, ela acredita que o que ela fez não foi nada grave. Ela chegou a dizer, inclusive, que não é tudo aquilo que aparece nas imagens disso? Sim, ela acredita que estava apenas educando. E agora, qual o procedimento que vai ser adotado? Nós demos cumprimento ao mandado, caminhamos o exame de corpo de delito, nós vamos comunicar ao juiz agora, vai ficar à disposição dele. O artigo 1º da Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, diz no parágrafo 3º, resultado de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar morte, a reclusão é de 8 a 10 anos. No terceiro, se o crime for cometido mediante sequestro, já no parágrafo 6º, diz que o crime de tortura é inafiançável. A imprensa tentou falar com a acusada, Mariana Coelho Medrado, mas a mesma não quis dar sua versão dos fatos. Apenas disse que já estava julgada pela população, antes mesmo de ser ouvida pelo juiz. Aplero com o rosto. Apenas disse que o crime de tortura é o crime de tortura é pu shareação. Vejam-por que o crime de tortura é o crime de tortura é peux fazer. Obrigado.